E o rebaixamento do Internacional nesta última rodada foi motivo de festa para os maiores rivais. A torcida do Grêmio comemorou a queda dos colorados para a Série B. Teve até homenagem no Estádio Olímpico. A festa tricolor começou ainda cedo, ao meio-dia. Um grupo de torcedores se reuniu para um churrasco nas proximidades do Estádio Olímpico. O assado monumental foi uma forma de despedida do velho palco de glórias. Porque o apelo nas redes sociais estava muito grande para que houvesse um reencontro, quem sabe o último reencontro aqui no Olímpico, próximo do Olímpico, porque infelizmente não pode entrar. Já na Arena, no último jogo do ano, os tricolores não estavam muito preocupados com o Botafogo. A tarde foi dedicada a provocação ao rival. Os gremistas fizeram questão de lembrar para que Série e os colorados estavam indo. Teve até faixa para comemorar a queda para a segunda divisão. A gente ficou desde 2005 sendo zoado, cantando música para a gente, agora é a nossa vez aqui. A faixa bonita aqui. A gente coloca uma corneta, e a corneta bem feita é muito saudável. E acho que a gente tem que aprender isso, fazer do esporte um momento muito positivo, de solidariedade, de aproximação, mas saber conviver com isso. Se o clima é de festa na Arena, na casa dos torcedores colorados, o clima é de tensão. Vamos, Inter! Pela primeira vez na história, o Inter pode cair para a segunda divisão. E caiu, com a vitória do esporte sobre o Figueirense por 2 a 0. Indignados, Diogo e Daiane não se conformavam com a péssima atuação do time, que ficou 14 jogos sem ganhar. Mereceu cair. Já não é de hoje que o Inter está jogando para cair. E a diretoria também não está ajudando em nada, os jogadores também não estão jogando com vontade. Está faltando tudo no time. Está terrível. Perdemos por incompetência mesmo do clube, de todo mundo. Terrível. Após o jogo, a torcida tricolor saiu às ruas para comemorar pela segunda vez na mesma semana. Depois de tanto tempo, era hora de revidar as flautas e ironizar com os eternos rivais. Se eles quiserem umas dicas de como joga para subir, nós estamos à disposição deles. Cara, não adianta ter briga. O Inter vai jogar na Série B. À noite, centenas de pessoas voltaram a lotar a Avenida Goethe. Mais uma grande festa da torcida pentacampeã da Copa do Brasil. Agora, em cima da desgraça colorada. Vamos agora falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à tarde, a bola rolou pela última rodada do Brasileirão. E após 38 rodadas, o Grêmio acabou na nona posição. Já o Inter ficou em 17º lugar e com isso o time colorado foi rebaixado. E em 2017 vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 17 horas, foi dado o último pontapé inicial desse Brasileirão. Todos os jogos no mesmo horário. O Inter foi ao Rio de Janeiro. Em meio às homenagens para a Chape, o adversário era o Fluminense. Mas a cabeça colorada, essa, estava bem longe dali. Quem sabe em Recife, onde o esporte recebeu o Figueira. Ou ainda em Salvador, palco do duelo entre o campeão Palmeiras e o Vitória. Mas, enquanto isso, aqui em Porto Alegre, o Grêmio encerrava o campeonato com uma derrota. Na Arena, o Botafogo levou a melhor. Com esse gol aí, do Bruno Silva, o Fogão Carioca venceu o jogo. E, de quebra, garantiu vaga nela, na pré-Libertadores. Não fizemos um jogo ruim. Naturalmente, no segundo tempo, a gente acabou dominando em função de ter a superioridade numérica. Mas, primeiro tempo também não foi um primeiro tempo ruim. O Botafogo fez o gol de uma segunda bola de um escanteio. E houve uma desatenção ali e a gente acabou sendo penalizado com um gol. Longe do Beira-Rio, a situação era dramática. Até pênalti o Danilo Fernandes pegou. Mas o tricolor carioca não estava nada a fim de ajudar o Inter. De fora da área, o Douglas abriu o placar. Para piorar ainda mais a situação colorada, o Esporte, adversário na luta contra o rebaixamento, vencia o Figueira. Com gols de Rogério e dele, do Diego Souza, o Leão da Ilha garantiu a vitória. Ano que vem, o Esporte fica na Série A. A última rodada sempre é importante terminar em casa. E os nossos dois adversários, principalmente o Esporte, que era o nosso adversário, terminou em casa, acabou ganhando o jogo. Lá na Bahia, as coisas até que deram certo para o Inter. O Marinho, sempre ele, colocou o Vitória na frente. Mas depois só deu Palmeiras. Olha só. Com gols de Gabriel e Alexandro, o Verdão Paulista venceu mais uma. E mesmo com essa derrota, o Vitória também fica na Série A. Agora vamos voltar ao Rio de Janeiro. Para sonhar com a fuga do rebaixamento, o Inter precisava, no mínimo, virar a partida. Com esse chute, o Gustavo Ferrareis até empatou o jogo. Mas não adiantou muita coisa, não. Era início de noite carioca quando o Inter foi oficialmente rebaixado. Ano que vem, os colorados irão jogar ela, a Série B do Brasileirão. Foi incompetente, incapaz o campeonato todo. Não tem uma palavra, uma pessoa, foi todo mundo. A gente é muito responsável por isso em conjunto. Não tem muita explicação. Quando você não é competente, quando é, a gente construiu uma história bacana. Quando não é, você tem que jogar a Série B. Nós estamos rebaixados hoje pelas nossas atrações. E os responsáveis por isso somos nós, colorados. A questão da culpa, não vejo culpa de jogador, não vejo culpa de profissional. Sempre os responsáveis são os dirigentes. Claro que o Inter não caiu só por causa da última rodada. O empate fora de casa contra o Fluminense foi apenas a gota d'água em um ano cheio de falhas, repleto de erros de todos os lados, principalmente na direção colorada. Eu quero pedir desculpa ao torcedor. Todos os erros são de responsabilidade do presidente, de minha responsabilidade. Sempre que tomei uma decisão, tomei pensando em fazer o melhor para o internacional. Só que errei, pelo visto, e errei muito. Assim termina mais um campeonato. Quem faz festa é o Palmeiras, campeão brasileiro. E o Grêmio, em nono lugar, também comemora um título. E pela primeira vez na história, o Inter está fora da elite do nosso futebol.